Um caixão que não tem explicação, uma tradição que passa de geração para geração. Desde o meu avô, dos nossos avós, meu pai, os irmãos todos, a família. E uma festa que nenhum torcedor pode perder. Já fomos hoje, eu e minha mulher, na passeata, na carreata, saímos, acompanhamos e agora estamos de noite aqui para comemorar a data do dia 12 mesmo, os nossos 100 anos hoje. Assim como Antônio, milhares de torcedores compareceram ao Couto Pereira na noite de domingo para aguardar a festa de comemoração pelos 100 anos do Coritiba Futebol Clube. Arquibancadas lotadas já fazem parte da tradição no Couto Pereira. Mas dessa vez, os mais de 5 mil torcedores vieram assistir uma celebração, uma queima de fogos centenária. A festa começou com um emocionado parabéns. Foram mais de 10 minutos de fogos que coloriram o céu de verde e contagiaram a torcida. E a comemoração estava apenas começando. A programação para a segunda-feira é extensa e a expectativa é encher o estádio de torcedores. No dia 13, agora, terça-feira, vamos estar com um jantar no Expo Trade, batendo o recorde mundial de um jantar de um clube de futebol. Acomunico, acomunico, a dezesse em para queillou a chuva! Obrigado!